Bom, vamos mostrar então nessa reta final aqui do Resumo Esporte, esse assunto que demorou e demorei na verdade para acreditar. Bota a foto aí do Joseph Minala, ele que é o atacante, meio atacante na verdade, da Lazio, camaronês. Como vocês estão vendo aí, ele não parece ter 17 anos, mas supostamente não parece ter 17 anos de maneira alguma, pelo amor de Deus. Tem lá uns 45, ele que foi feito uma investigação, a Federação Italiana, foi correr atrás de tudo o que era relativo a esse jogador. E confirmaram que esse jovem menino aí tem 17 anos, Fernando, a gente estava duvidando disso. Então é um fenômeno, na verdade. Não é possível, né? Até o físico dele, na verdade, acho que o rosto é o que levantou mais dúvidas, que ele tem um rosto aparentemente de um homem mais velho. E o corpo também, definido, forte para caramba. Mais adulto, né? Mais adulto, realmente. Mas legal, bom para ele, bom para a Lazio também, porque parece que é um grande jogador. Pegaram ele lá na África, qual que é o país de origem dele? Camarones, trouxeram ele de Camarões bem jovem, parece ser uma promessa. E tomara que parem de implicar com ele também, né? Porque se pesquisaram, acho que fizeram uma série de exames também para tentar ver a idade certinha dele. Tem 17 anos, então deixa o garoto trabalhar, deixa o garoto jogar. Chega de pressão em cima dele, porque com certeza esse período aí, desde que começaram a levantar essas dúvidas até agora, com certeza a vida dele deve ter virado de cabeça para baixo. Muita coisa deve ter passado na cabeça dele. Agora vamos deixar o garoto trabalhar, correr atrás do sonho dele, que é ser um jogador de futebol profissional. Exatamente. Guilherme, uma coisa é ter um gato ali de 2, 3 anos, mas tentar mudar de 40 para 17 ficaria muito nítido. É complicado, né? E eu já achei um absurdo tentar investigar isso, né? Porque, tudo bem, foram apresentados documentos e tudo mais, agora o cara botar 40, falarem que ele tem cara de 40 anos e o cara está falando que tem 17, é muita confiança mesmo de que vão acreditar ali, né? Então é complicado, mas tomara que ele dê certo no futebol e chegue a seleção camaronesa e seja um grande jogador. E que jogue até os 40 agora, né? É, que jogue até os 40. Ou até os 80. Agora imagina quando ele tiver 40 anos, como é a carinha de bebê que ele vai ficar. Tá certo, quero nem imaginar na verdade. Gente, jogo de ontem para a gente analisar, mostrar para você aí. Botafogo venceu 2x0 o Palmeiras, quebrando praticamente todo mundo no nosso palpitão também. Pode botar os gols da partida. O primeiro gol do Bolatti, que até tomou cartão amarelo, amarelou ali no comecinho da partida. E o segundo gol, que daqui a pouco vocês vão ver, foi marcado pelos ebalhos. O que vocês acham do Botafogo? Reação importante fora de casa. Pontuar fora de casa já é sempre importante. Vencer no Campeonato Brasileiro é mais ainda. É, para ser sincero, eu não sei o que achar. Porque o Botafogo, a gente espera que ele vai encontrar dificuldade e ele passa por cima do adversário. Quando a gente espera que o Botafogo vai jogar com tranquilidade, com autoridade, ele joga de maneira irreconhecível, perde o jogo, não cria nenhuma chance. Então a gente não sabe muito bem o que esperar desse time do Botafogo. Não sei o que esperar na próxima rodada, se vai embalado, consegue outra vitória. Ou se perde o jogo. É, não dá para esperar nada. Mas esse Palmeiras também é um pouco assim, né? Você não sabe o que esperar. Tem jogo que ele mostra que encontrou um caminho e tem partida que você acha que o Palmeiras vai brigar para não cair. Então, o Palmeiras e o Botafogo são duas equipes assim. Ontem o Botafogo foi competente, fez 2x0, conquistou a vitória. Vamos ver se embala de vez agora no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vitória muito importante, né, Guilherme? É, o Palmeiras começou com mais volume de jogo. Teve as duas primeiras chances reais de gol foram no Palmeiras. Só que o Botafogo foi cirúrgico, foi eficiente. Que é isso que a torcida espera do time. E foi isso que o Botafogo fez. Abriu o jogo com o gol do... Bolate. Do Bolate, que eu confundi a ordem, ia falar o Ceballos. O Ceballos depois completou no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Ajudou também quando o Wesley foi expulso aos 36 minutos do segundo tempo, o jogador do Palmeiras ali do meio de campo. E aí abriu as pernas e o Botafogo aproveitou e garantiu os três pontos. E tomara que o Botafogo embalhe no Campeonato Brasileiro. A gente torce para isso acontecer realmente. Atlético Mineiro, 2x0 no Fluminense. Mais um resultado que surpreendeu quem apostou no nosso palpitão aqui no Fluminense. Vamos botar aí os lances da partida para a gente acompanhar. O primeiro gol marcado pelo Dátulo, que quase errou esse gol. Realmente tinha o canto esquerdo ali, livre, livre, como vocês estão vendo. E ele ainda acertou a trave. Foi por muito pouco que não errou esse gol. E seria muito criticado realmente se errasse aí. Vocês estão vendo já o gol do Diego Tardelli, que deu os números finais à partida 2x0. Galo Mineiro contra o Fluminense. E não é resultado tão difícil, tão difícil de engolir para o torcedor. O Galo, por mais que não esteja em um bom momento, tem um bom time e tem que entender também. É, eu assisti esse jogo ontem todo. E é aquele tipo de jogo que a gente pode definir, pelo menos na minha opinião, que não foi o Atlético Mineiro que venceu, o Fluminense que perdeu. Porque teve inúmeras chances de marcar, até os gols do Atlético ali de puro oportunismo. Não foi aquela jogada bem trabalhada, de toque de bola, que fez um bonito gol. Foram gols de oportunismo. Mérito para o Atlético Mineiro, lógico. Não pode tirar o mérito do time que fez dois gols. Mas o Fluminense teve muita chance, criou oportunidade. Eu acho até que o Fluminense ontem respeitou demais o Atlético Mineiro. Podia jogar com um pouquinho mais de agressividade. Acho que faltou acreditar que poderia vencer ou empatar esse jogo com o Atlético Mineiro. Coragem, não sei se faltou. Mas eu acho que o Fluminense mais perdeu o jogo do que o Atlético Mineiro que ganhou. Não sei se vocês concordam. Eu acho que o Fluminense foi prejudicado também pela expulsão do Michael, né? Que entrou em campo, já deu ali... Um minuto e meio foi expulso. Um jogador jovem mostrou a inexperiência realmente no jogo importante do Fluminense. Mostrou. O primeiro tempo de jogo praticamente não existia. As duas equipes se estudaram uns 45 minutos inteiros do primeiro tempo. Pouquíssimas chances ali de claras de gol. Aí no segundo tempo parece que resolveram compensar. O Atlético abriu logo aos 10 minutos de segundo tempo. O Tardelli desencantou depois no segundo gol. Há 15 jogos que o Tardelli não marcava. O Fluminense foi para cima. Teve as melhores chances de gol. E só infelizmente esbarrou numa noite desesperada do goleiro Giovani. Que assim como o Marcelo Groi contra o Grêmio, fechou aquela partida. Não deixou o Fluminense fazer o gol. A bola não queria entrar de jeito nenhum. E o Fluminense saiu perdendo. Depois ainda teve o Michael Spuss. Que piorou ainda de vez a situação do Fluminense. Agora é curiosidade, né? Terceira derrota do Fluminense. Terceira derrota que o Fluminense joga bem. E possivelmente jogou melhor do que o adversário. Mas mérito para o Atlético. Conseguiu converter as duas únicas chances reais de gol que teve na partida. Última partida para a gente falar. Só que acontece ainda hoje em Serra Rodada. Junto com mais uma partida. Flamengo e Figueirense. 7h30 da noite. Lá no Morumbi. Se o Flamengo não ganhar, desiste, né Fernando? Pelo amor de Deus. É, tem que ganhar. Os resultados da rodada empurraram o Flamengo provisoriamente para a zona de rebaixamento. Figueirense é o último. Só ganhou do Corinthians. Nem empatou com o Corinthians. Nem lembro mais o que que deu. Venceu, claro. Mas tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. Não tem nem o comentário. O Flamengo precisa vencer. Tá certo. Guilherme, encerra aí para a gente acabar com o nosso programa aqui que já estouramos um pouquinho de tempo. É vencer ou vencer, Mengão? Não tem história, não tem discussão. Isso aí, falou bem, falou rápido e é isso que a gente precisava para encerrar aqui o resumo do esporte desta quinta-feira. Boa tarde para você. A gente volta meio dia e 15 amanhã aqui na Luao TV com mais um resumo do esporte. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti